E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo! Por que que eu tô tão de boa hoje? Eu tô aqui com essa amiga nossa aqui, linda, maravilhosa, a Stephanie. Ela é amiga, galera, da Karen. Já faz quantos... É normal, tá, a Stephanie? Já faz uns 20 anos que a gente é amiga. 20 anos? Vai vendo. Ué, mas vocês cresceram juntas então. Crescemos. Tem até tatuagem igual, gente. Sério? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aí lá, galera. Então. Fizemos uma tatuagem de amiga. Vocês duas tem até a mesma tatuagem. Você viu? Isso aí é amizade de verdade, né? É, isso aí é amizade de verdade. Só que hoje, Esther, eu te chamei de cantinho aqui, te expliquei o que que a gente quer fazer. E aí, vai trollar a dona Karen, o que que você acha? Vamos fazer uma trollagem aí nessa. O que acontece é o seguinte. A Stephanie, galera, é melhor amiga da Karen há muitos anos, tá ligado? Elas se conhecem tem muitos anos. E ela já veio aqui em casa algumas vezes, tá ligado? A gente se conhece. E eu notei que a Karen, tipo, tem muito, mas muito ciúme da Stephanie, tá ligado? Ela tem muito ciúme dela. Eu não sei se ela tem esse ciúme todo, tá ligado? Por ser amiga da Stephanie. Mas hoje, a gente tá aqui com um plano que vai ser infalível, tá ligado? Eu vou explicar aqui pra vocês. Acho que a galera vai gostar do nosso plano, Esther. Eu acho que vão, hein? Vou explicar. Vai funcionar assim. A Karen tá lá embaixo, junto com o Dentinho e com o Marco, fumando narguilha. Eles tão lá conversando, batendo um papo. E eu chamei a Stephanie de canto. E aí a Stephanie vai chegar lá, você vai falar que tem que ir no posto de gasolina pra comprar um refrigente. Você tá com sede, entendeu? Pra quê? Pra depois desse momento, eu não ficar mais sozinho com você, a não ser no momento da trollagem. Você tá conseguindo entender, mais ou menos? Tô, tô entendendo. Vamos pegar ela. Eu não sei não, mas eu acho que o Marco e o Dentinho vai acabar caindo junto na trollagem. Será que a gente pega eles também? Vamos fazer o seguinte. Vamos descer lá. Você pega e fala que você tá indo lá no posto pra comprar um refri, sabe? E nesse tempo, eu explico pra eles que vou tentar ficar com você. E, mano, eu tenho certeza que a Karen não vai gostar. E se ela ver a gente ficando, Stephanie, ela vai ficar muito pistola. Vai ficar com um pouquinho de ciúme só. Eu quero ver a reação dos meninos também. E eles acharem que vai estar se pegando ali. Vamos fazer isso? Eu quero ver. Vamos lá, vamos lá. Então, vocês entenderam. A Karen tem muito ciúme da Stephanie. E, galera, o Marco e o Dentinho, eu tenho certeza que eles vão achar que eu vou tomar um fora. Porque eu vou perguntar se eu posso pedir pra ficar com ela e ver se ela vai querer ficar comigo, né? A gente não sabe. É isso que eu vou falar pra eles, mano. Vocês vão ver, vamos. Vamos descer lá embaixo pra Stephanie falar que tá indo lá comprar o tal refrigerante. E a gente vai começar essa trollagem aí. Não esquece de deixar muito like nesse vídeo. É sério, vamos bater aqui, ó. 100 mil likes nesse vídeo, hein? 100 mil likes, Stephanie? 100 mil likes, hein, gente? Carinho, deixa o joinha aí. Seu tranqueira. Eu tive que trancar o Jack pro lado de fora do quarto, porque, mano, vocês dizem que tava derrubando tudo aqui dentro, tudo. Vamos descer lá. Jack, Jack, Jack. E aí, seus loucos da cabeça? E aí, hein? Você espirta, hein? Fumaceira, mano? Um pouquinho. Esse negócio tá sendo fumaça, né, Kim? Tem a praça. Aquela carvão de churrasqueira aí dentro, hein? Tem a praça. Poxa, eu tenho que abrir agora, que eu não venho? É isso. Calma, velho. Vai. Calma, velho. Gente, alguém cagou uma coisa. Poxa, acho que eu vou lá pegar um refri. Ah, só quero um refri, mas já que você tá trazendo, então beleza. Então, vamos lá. Você vai sozinha? Você quer ir junto? Não. Pode ir, quer ir. Vai lá. Ela é a próxima da narguilha aqui, ó. Eu quero ver ela sair, né? Não tira a bunda ali por nada. Toma, Karen, toma. Você fica em cima da menina, coitada. Ué? Deixar ela, Karen, ué? Ela aparece, desaparece do nada? Ela tira no banheiro. Ah, ele perdeu de bolsa. Nasceu grudada agora com você? É. Deixa a menina ser feliz um pouquinho. É, essa aí tem um filme da Estéfi. Pelo amor de Deus. Ué, gente, ela tem um confesso que você nunca viu o filme que ela tem que me dar. Estéfi não já namorou alguma vez? Não, acho que não. O que você quer saber? É, não sei. É, porque ela é bonita, pára, né? Não, eu nunca vi ela com ninguém, hein? Ela é bonita e tal, é, foda, mano. Eu nunca vi ela com ninguém. Eu também não. Ela é bonita? Ela é gata, hein, mano. Rui, vai. E ela gosta de moto, né? O que foi, cara? Nada. Ajeita, cara, o olhar dele. O que é, cara? A cara já vai no olhar predominante, distante, ela viu o perigo, já mata. Tô só observando. O que é? É verdade? O Jack. Nunca falou de ninguém aqui. Pra mim. Para, cachorro. Para, doido. Pra você não. Duvido, duvido, mano. Mulher fala tudo essas coisas. Eu quero ver, não. Será que chegar nela dá bom? Não. É, por que não? Que chegar nela, menina? Ela tá solteira, não tá? Tá. Mas pra você, não. Ué, por quê? Pra mim, não. Não é? Nem pra vocês. Coitado. Pro dentinho, pode? Não, também. Com o dedo do amigo. Se ela botar de bota, não tem problema. Esse dia atrás, eu não queria falar. Eu não queria falar, mas ela tava dando uma zoada. Eu acho que, de repente, chegasse nela pra ver de qual que é, vai saber. É muito louco. Sim. Mas olha aqui, olha o ciúme. Ah, fica de boa, cara. Ela é minha melhor amiga, nada a ver. Ué, nada a ver o quê? Nada a ver. E se ela quiser? Não. Ué, não. Você não sabe? Você acha que se eu chegar nela, ela fica comigo? Será? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei não, hein, mano. Eu duvido, mano. Ah, pronto. Eu duvido. Eu duvido, mano. Olha a cara da cara. É o Kari. Relaxa, hein, Kari. Ô, Bia, ela é muito certinha, parça. É verdade? Sei lá, eu acho que não, mano. Mas você pegou ela fitando, né? Ah, não sei. É coisa em minha cabeça. Eu vou reparar, parça. Eu vou começar a reparar. Eu vou começar a reparar. Não, senão eu não acredito, parça. Deixa eu fazer uma coisa. Posso? Depende. Na hora que ela chegar, eu posso tentar ficar com ela. Vai que... Ué, você vai piscolar agora? Caramba, meu cara. É nada a ver. Ah, para? Minha minha melhor amiga. Você vai... Eu não vou elodir ela, eu juro. Aí depois, se ela não vem mais aqui, você vai ver. Não, relaxa. Se ela querer, eu namoro com ela. Ah, você namora. Isso aí, o cara responde. Ah, você é isso. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Vocês me apoiam? Claro, parceira. Eu apoio, mano. Tá vendo o jeito que é homem? Homem apoia os amigos. É, o homem sabe muito que é os homens. Mas não é, parceiro. Ela é uma menina que tem gente boa. Ele também. Tem os dois pais. É, eu... Depois dá ruim. Depois dá ruim. Depois dá ruim. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu chego na Hélio então. E vocês ficam errados. Vocês veem, vocês tiram a prova. Caiu. E eu vou tirar a prova. Eu não quero nem ver. Eu tiro a prova? Você ouviu lá. Nossa, minha. Você irada? Ah, não custa nada, né? O não você já tem, né, mano? Tipo... O não já tem. Posso esperar lá na porta? Eu chego na boa. Não vou forçar nada a ser mancado. Se ela querer, beleza. Se ela não querer, deixa pra lá. Vai fazer o quê? É, entre outro assunto. Sei lá. Pra não ficar chato. Essa é de baratina também daí, mano. Não é foda. Ela é uma menina da hora pra caralho. Ela é gente boa. Quem não voltar aqui, mano? Ela sabe entender as coisas. Eu conheço. Ah, você tá pistolada aí, ó. Ela sabe entender as coisas. Você acha que ela vai pegar e vai sumir daqui só por causa disso? Não sei. Olha, já sei. Já sei, já sei, ó. Se tem a moral, eu dou a câmera pra vocês e vocês filmam vocês. E eu vou lá. Eu não quero nem saber. Eu vou ver. Nossa, eu sou curioso. Pegar um fragante. E a do céu. A cara da cara, a cara não fala nada lá. Oi, cara. Ah, meu. Não sei. Eu acho que... Por quê? Vou fazer o seguinte. Que ela é minha melhor amiga. Você acha que... Mas eu posso tentar? Tentar? Tento. Posso ou não posso? Ó, eu quero que você promete pra mim que você não vai ficar brava. Ah, eu não vou prometer isso. Não sei. Ah. E aí, cara? Eu não vou. Então deixa quieto, então, ué. Mulher é um bicho complicado, né? Olha, a Karen, então... Pode ou não pode, Karen? Vai mesmo. Não prometo que eu vou ficar brava. Fih, mete macho. Vai que... Pera aí que eu já venho. Vou pegar a câmera. Cês viram que, mano, eles ficam empolgadasso com o que eu falei, tá ligado? Só a Karen que parece que não gostou muito a Karen e quase nem falou nada, tá ligado? Bom, mas agora vou fazer o seguinte. Vou pegar essa câmera aqui e vou lá, tá ligado? Pra eles. Vou falar, mano, ó. Segue aí, então, e espia. Vamos ver se vai dar certo ou não. Isso tudo vai começar na hora que a Stephanie chegar. Logo logo ela tá aí. Eu acho que ele não vai conseguir, não. Sei lá, hein? Não, mas ela é gente boa pra caralho. Ela é bonita, mano. Sério mesmo? Ela é linda, cara. Ela é linda. O que que cês tava falando aqui, Nath? Cheguei com a câmera e todo mundo parou de falar. Não, não tava falando nada. Não, não tava falando nada, não. A cara tá pistola. Podia que tava... É, a cara tá pistola? Só isso que cês tava lá. Só. Cês tava falando de outra coisa. Não. Rapaz, né, tava falando de como é bom. Negativo. Ser feliz, como é bom ser... Tem que ser feliz. Tem que ser feliz. O que? O negócio é o seguinte, ó. Pega a câmera aqui. Daí. Fica com a câmera. E, mano, espia. Vai junto. Vai pegar a reação da nossa amiga Karen. Que ela tá querendo botar o pra baixo. Tá falando que eu não vou conseguir. Então, Karenzinha, ó. Tá gravando. Ó o ângulo da Karen. Vai ficar triste. É que eu conheço. Para, para, Karen. Fica pro sol, não. Relaxa. Não esquenta a cabeça, não. Não esquenta a cabeça, não. Não esquenta a cabeça, não. Parsa. Eu duvido, cara. Eu duvido, né, mãe? Eu também. E aí eu apoio vocês. Eu também. Mas eu duvido. Mas eu apoio. Eu também duvido, mãe. Eu apoio. Você não apoia, cara? Não. Você é feito, tá? Com os migos. Tem que apoiar os amigos. Ó o telefone. Oi. Ah, peraí. É ela? Uhum. Ai, ai, pai. Eu também acolou, velho. Foi como se você quer. Estou indo com é cedo. Foi alinhado. Foi lá. Foi terrível. Foi lá. 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 Sofia, Sofia, o Mike chamou ela pra conversar mesmo, chamou, mas será que dá pra não ir ver? Chamou pra conversar lá no cantinho, mas no cantinho da onde? O que que tá com essa cara aí, cara? Mano, eu não vou falar nada. Nossa, está lá na janela, viado, não deixa ela ver que tá filmando, não, vamos aqui por baixo, vamos lá. Vamos aqui por baixo que não repara lá na escada. Você vai ir? Quero ir, vou colocar a janela pra lá. Está lá no cantinho. Tá vendo? Aqui, olha aqui, Lintinho, aqui dá pra ver. Está lá naquele espelho. Se eu ver a boca, não é pra você ficar pistola e falar alto. Ah, par, é lintinho. É lintinho. Lintinho. E aí, que ele vai ficar pistola e falar alto. Eles estão beijando de verdade, mano. Não acredito. O cara está muito bom. Aqui dá para ver certinho, Pia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que eles estão fazendo, cara? O que eles estão fazendo, cara? Está bem lento. Vai, Pia. O que eles estão fazendo? Não, você também. Você fica quieto. Qual é o problema, amiga? Não. Você é louca. Não, não sei se é velho. Parabéns, todo casado. No casado da mansão 021. Ué, amiga, por que você está brava? Você é louca, garota. Eu te trago aqui e você começa a beijar os outros. O próximo é que é o dentinho. Que próximo, Pia. Ela vai namorar com o Mike agora. O Cálio fica brava. Você é louco também. Você não fala comigo, não. Eu falei para você que eu ia chegar nela. Não, não é chegar nela. Você é louco. Eu falei para você que eu ia chegar nela. Miga, mas por que você está tão nervosa? Eu paro de um casalzão, mano. Olha lá o olho do lado. Qual que é o problema? Olho claro, para o bagulho. Ah, não. Isso tem problema. Você é louca. Eita, pistolou. Miga, vem aqui, amiga. Parei. Mano do céu. Ela ficou muito brava. Ela ficou muito brava. Menina do céu. Eu falei para você. Ela ficou muito brava. E depois eu troco ela. Mas eu deixei ela para mim. Eu fiquei uma. Cadê? Eu estava bem com medo. Eu estava fofo agora. Você é louca. Ela está sobrada para mim. Vai. Vai. Eu duvido. Você vai começar a ficar com a sobrinha dessa vez, você vai começar a chorar de uma copacada. A minha mãe tá ficando com outra. Calma, filho. Mas o que faz? Eu só tava trollagem. Que trollagem? Trolaram beijando na boca? Exato, parça. Nunca vi trollagem. Não tava beijando na boca, não. Mas só tava trollando o CD pra eu ir. Ô, gente, que a cara é ciumenta. Mas não, mas peraí, esse bagulho foi trollagem, né? Que trollagem? Foi trollagem, foi trollagem, possível. Ah, parça. Eu pensei que era o outro. Eu tava assim, ó. Eu tava assim, ó. Desse jeito, tá ligado? Vai, vai, vai. Não tava assim, não. Isso aí entrou like, não. Fala a verdade. Deixa cem mil likes aqui, ó. Na conta da Karen, da Karen, toma. Na conta da Karen, da Karen, toma. Deixa cem mil likes no vídeo. Ó, as meninas aqui. Mano, a Karen, ela... Tipo, ela achou que eu tinha que ficar com o outro tempo, tá ligado? E pelo jeito, ela não ia gostar. Não ia gostar muito que isso acontecesse, não. Então, comenta aqui abaixo a opinião de vocês. O que vocês acham? Lembrando aí, ó. Pra quem não tem esse boneque, a blusa ou a camiseta do canal, vai no meu site também. Tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Ô, ô, ô. Eu tô perdido. Já foi trollada. Já foi trollada. Beleza? E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e pui!